Bom pessoal, nós estamos aqui com uma TV Toshiba 29 polegadas da Lumina, aqui pessoal, modelinho Lumina Line. O defeito dessa TV, pessoal, já abri ela aqui, ela está ligada ali na tomada e olha aqui, a gente liga a chave, olha como é que ela fica, não dá sinal nenhum de vida. Você desliga a chave, torna a ligar, olha aí, está mortinha. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, para descobrir esse defeito? Vamos começar por aqui, como ela está totalmente apagada, nós vamos começar medindo a primeira coisa aqui, que pode estar com defeito, que é essa chave aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar da tomada, vamos desligar aqui, aqui nós vamos colocar o meter no X1, para a gente medir curto, né? E vamos então aqui, com a chave ligada, chave ligada, nós vamos medir aqui atrás, olha aqui, nos contatos da chave. Vamos ver se a chave está boa, olha lá, a chave está ligando, está normal, o meter está um pouquinho desregulado, vamos ver, está um pouquinho desregulado, mas só para medir aqui, pessoal, já dá, que agora nós vamos medir tensão, então o que nós fazemos aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui na perninha da chave, olha lá, medindo aqui, a chave está ligando ao normal, então aqui, o problema já não é essa chave aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a medir tensão. Vamos começar aqui, ó, no primeiro, que é esse capacitor grande aqui, ó. Nós vamos medir se a tensão está passando aqui por algumas peças aqui da fonte, né? Olha aqui, ó, tem um diodo aqui atrás, ó, olha ali, ó, tem aquele diodo e vai vir aqui, ó, nesse capacitor grande, que é o começo da fonte aqui, ó. Então vamos medir se tem tensão tensão nesse capacitor. Aqui nesse capacitor, pessoal, ela deve ter aqui, ó, de 150 a 180 volts, mais ou menos. Aí depende a televisão, com carga ligada, desligada, né, só no stand-by, tem, ela dá uma variadinha na carga aqui, mas se medir em torno aqui de 150 volts, mesmo ela estando assim, ó, já é sinal que essa tensão aqui vai estar normal. Então vamos medir essa tensão aqui, então. Aqui, então, ó, nós vamos colocar, né, no 250, 250 DC, né, que nós vamos medir, é, carga contínua, né, a tensão contínua. Quando é medir na tomada, pessoal aqui, ó, quando é medir uma carga, é, sem passar por, por diodos, capacitores, é tensão AC. Essa tensão da tomada, né, é uma tensão AC. A gente mede aqui, ó, 110 ou 220 volts a tomada que a gente usa para ligar o aparelho. Agora aqui no circuito, depois que passa, o que chega, né, depois que chega nesse capacitor aqui, ó, já é uma tensão contínua, porque ela vai passar pelo diodo, esse diodo já vai dar uma retificada de AC, olha aqui, ó, entra AC e já vai sair uma tensão DC que vai vir para o capacitor aqui, ó. Então vamos ligar o aparelho aqui agora. A chave já está ligada, né, aqui em 250. Vamos medir aqui, ó, no capacitor grande aqui, ó, positivo e negativo aqui, ó. Vamos colocar aqui o negativo e o positivo. Vamos ver aqui se vai dar em torno aqui de 250 ou 150 volts. 175, olha lá, ó. Tá normal, ó. Tá dando 150, 170 volts aqui, ó. Essa tensão aqui no capacitor, olha lá, ó, ela tá normal. Agora o que nós vamos fazer? Essa tensão aqui, ó, ela vem aqui no transformador, olha ele aqui, ó. Primeiro ela passa aqui por esse regulador, né, esse regulador aqui da fonte vai mandar as tensões aqui para esse transformador. Para esse transformador pegar essa tensão aqui da fonte primária e jogar aqui na fonte secundária. Que são aqui, ó, duas fontes aqui, tá indicando, olha aqui, uma aqui e outra aqui, ó. Dois enrolamentos do transformador. E aqui, pessoal, essa tensão aqui, ó, aqui já vai sair uma tensão mais baixa, né, em torno aí de 120 volts, 130, que já vai vir alimentar aqui, ó, no pino dois aqui do flayback, olha aqui, ó. E daqui do pino dois já vai sair outra tensão que vai vir aqui, ó, para alimentar o transistor horizontal aqui. Então, a gente começou medindo aqui, ó, a chave, o capacitor, a tensão está normal, né. Então, nós já vamos pular aqui, ó, essa tensão, nós vamos medir aqui nessa tensão depois do transformador. Então, nós vamos medir aqui, ó, nesse capacitor aqui, ó. Continua lá no 250 volts. E aqui vamos ver se tem alguma carga aqui. Olha lá, ó, não tem carga nenhuma nesse capacitor aqui, ó. Essa tensão aqui, ó, de 120, 125 volts, vem aqui, ó, nesse pino dois aqui do flayback. Então, aqui nós vamos medir se existe alguma tensão aqui no pino dois do flayback, né, que é essa alimentação que sai daqui, ó. Sai daqui, vai em diodos, capacitores, vai retificar mais a corrente, a tensão, né, e vai mandar aqui no flayback. Então, vamos ver se existe alguma tensão aqui no flayback. Olha aí, ó. Também não tem, olha aqui, ó, nenhuma tensão no flayback aqui, ó, medindo no pino dois. Ao negativo. Não existe nenhuma tensão, ó. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Pode ser... Vamos desligar a TV. Pode ser que existe um curto aqui, ó, no transistor horizontal, que esteja bloqueando essa tensão aqui, ó, né, não esteja deixando essa tensão sair do transformador. Então, o que acontece? É, se houver algum curto aqui, automaticamente ele vai bloquear, né, esse circuito aqui das fontes, vai entrar em proteção para não vir tensão nenhuma aqui, para não sair fumaça, não queimar nada por aqui. Então, agora nós vamos medir o quê? Se existe algum curto aqui, que esteja barrando essa tensão, não esteja deixando essa tensão sair aqui do transformador e vindo até aqui no playback. Bom, pessoal, aqui então, retornando, nós vamos medir se há algum curto lá, nós vamos passar aqui, ó, para a escala de X1 aqui de novo, ó, né, para a gente medir um curto lá. Vamos medir aqui, então, ó, com o negativo. No negativo, vamos medir aqui na perninha de alimentação do playback, para ver se existe algum curto aqui, ó. Ó, como a gente vê, olha lá, ó, positivo, na onde vai a tensão no playback, no pino 2, ou aqui, né, eu estou botando errado lá, mas é, vai dar a mesma coisa aqui, ó, então, olha lá, ó, pino 2 do playback, né, ao negativo, não existe curto. Vamos ver agora aqui, ó, do negativo ao pino central do transistor horizontal aqui, vamos ver se existe curto aqui também. Olha aí, pessoal, também não há curto, ó, né. Então, o que que a gente a gente viu aqui, então? Que não existe um curto aqui que esteja bloqueando essa tensão, né. Então, a gente vai procurar o que aqui agora? Agora, nós vamos procurar aqui, ó, em torno desse, desse CI aqui, ó, regulador, que existe alguns capacitores aqui, ó, que dão esse defeito, né, que faz essa fonte aqui ficar sem uma, sem uma carga, né, sem amperagem, a qual não consegue fazer com que essa tensão passe pelo transformador e venha alimentar aqui o playback. em vistas grossas, pessoal, seria mais ou menos daí, um vídeo pra vocês entenderem, assim, no modo mais fácil, né, sem passar, ó, esquema, tá, 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 tá. Tô passando aqui de um jeito que vocês vão aprender mais fácil, uma dica bem prática pra vocês pegarem aí, vocês assistirem esse vídeo e resolver o problema sem perder muito tempo, tá bom? Então, aqui, ó, o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nessa fonte, existe... Vamos virar aqui pra mostrar melhor. Aqui nessa fonte, ó, existe o processador. E aqui existe uns capacitorzinhos pequenos aqui, ó, né, e nós vamos trocar eles porque eles dão esse tipo de problema. A gente vai trocar aquele ali, que é o... que é o... C819, aqui, ó. Nós vamos trocar esse capacitorzinho aqui, ó, primeiro, né, nós vamos ver que já, provavelmente, eu vou matar a charada trocando esse capacitorzinho aqui, ó. C819, aqui, ó. Eu vou trocar ele, pessoal, e já volto pra... pra gente ver se é ele mesmo o problema. Bom, pessoal, ó, eu fiz a troca do... do capacitorzinho aqui, ó. Olha aqui, ó. 10 por... por 50. É, eu não tinha o 10 por 50, coloquei um 10 por 100, um pouquinho maior, e ele trabalha até melhor aqui do que esse daqui, ó. Mas eu já vou... eu já nem vou retornar esse capacitor aqui, ó, porque esse capacitorzinho aqui já tá com sinal de que não tá muito bom, não. já vou jogar esse daqui fora, agora eu vou deixar um novo lá. Mas então, pessoal, eu... eu fiz a troca do capacitor e a TV continua do mesmo jeito aqui, ó. Ela tá ligada na tomada? vamos... vamos ligar aqui pro meio. Olha aí, ó. Olha, continua do mesmo jeito, ó. Ligando ela, não acende nada, ó. Tá mortinha. Então, como a gente já fez os testes ali do... do... a gente começou aqui pela chave, né? A chave tá boa, o capacitor tem tensão nele. É... não tá saindo nenhuma tensão aqui depois do transformador pras fontes secundárias lá do playback e... e as outras fontes baixas, né? Tá... tá morto do transformador pra... pra trás, lá pra segunda, tá morto. Então, pessoal, o que que eu vou fazer aqui agora? É... como eu já testei pra frente, lá não existe curto, né? E... como não tem nenhuma tensão aqui, nem na alta aqui de cento e pouco e nem na mais baixa aqui também, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou testar esse CI aqui, ó. Né? E vou ver se é ele o problema. Porque esse tipo de defeito aqui, ó, pode ser esse CI aqui também. Vamos ver qual que é, lá. É o STR STRW6554 Eu vou trocar esse CI aqui, pessoal. Não vou nem fazer teste nele, porque esse daqui não tem como testar esse CI. Eu vou colocar um novo aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Provavelmente agora, ó, só resta ele, só resta fazer um teste nele aqui agora. porque pra frente não tem curto. Tá bom, tá bom por lá. Aqui no capacitor não tem curto. Troquei o capacitorzinho aqui do... do regulador. Também não funcionou. Agora vamos trocar o regulador e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou trocar, pessoal. Já volto, então. Bom, pessoal. Retornando aqui, então, vamos... continuar o vídeo aqui, né? na Toshiba. Eu fiz a troca ali do... do regulador. Olha ele aqui, ó. STR... Olha ali, ó. STR6554. STR6554. Vamos fazer um teste aqui agora, ligar o aparelho. Vamos ver o que vai acontecer. É porque não tem como eu testar essa peça aqui. só trocando pra ver. E como eu desconfiei dele, né? Então, só resta trocar ele agora e ver se vai funcionar. Bom, eu já liguei na tomada. Vamos ver se eu liguei. Liguei. Só ligar a tomada aqui. Pronto. Já liguei tudo. Agora vamos ligar a chave aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí. Olha lá, o aparelho já... Já saiu o som, já, ó. A luzinha aqui já acendeu. Olha aí, ó. Vamos desligar. Olha aí, desliguei. Vamos ligar de novo. Olha aí. Já... Já ligou o aparelho também. Olha lá, ó. Olha aí. Já tá funcionando o televisor, ó. É. Vamos trocar de canal aqui pra ver. Olha aí. O volume tá funcionando. Troquei de canal. Tá funcionando. Olha aí, ó. Então é isso aí, pessoal. A TV já funcionou. Como a gente viu, né? A gente fez os testes ali pra identificar o problema. Esses TVs dão muito defeito nesse capacitorzinho aqui, ó. Que não deixa o regulador trabalhar. Dá esse tipo de problema também. Às vezes você liga aqui, ó. Ela dá uma piscada e apaga, não liga. A gente troca esse capacitorzinho aqui e resolve. Mas essa daqui tava morta de tudo. Não acendia nada. E eu posso fazer os testes lá que eu fiz, né? Que eu mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. Regulador STW... STRW6554A. Trocado ele, ó. Olha lá. Trocado ele, resolveu o problema. A TV já tá funcionando perfeitinho. Como vocês viram. Então, pessoal, ó. Uma boa dica pra vocês aí, né? Que tá começando. Ou pra vocês que tão precisando, né? Vocês guardem esse vídeo aí, ó. Compartindo esse vídeo. Porque... Como eu disse, é uma boa dica pra vocês aí. Assim que vocês pegarem esse... Esse tipo de problema. Vocês não vão perder tempo mexendo lá, lá ou em outros lugares, né? Pra... Que às vezes você vai mexer, procurar num lugar, não é. Você coloca outro problema e aí você não resolve nunca o aparelho. Então, tenta sempre, primeiro, regularizar a fonte do aparelho. Se a fonte tá com problema, vamos fazer a fonte funcionar primeiro. Nesse caso aqui, a gente testou curto pra lá, não tinha. Só não tinha tensão aqui no secundário, né? No capacitorzão grande. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar dentro da fonte primária aqui, ó. E trabalhando aí na fonte primária, a gente trocou o capacitorzinho aqui. Não resolveu. Na troca do CI regulador aqui da fonte, o STRW, o aparelho funcionou, olha aqui, ó. Tá funcionando perfeitinho aqui agora, né? Desliguei. Olha aí, vamos ligar. E o aparelho tá aí, ó. Olha aí, funcionando perfeito. Então, é isso aí, pessoal. Tá aqui na bancada com uns aparelhão aqui antigo também, ó. Que eu tô revisando eles aqui, ó. Tô consertando, né? Olha aqui, uns aparelhos muito bons, ó. Nashville, aparelho antigo. Akai, Sony, Gradiente. Todos os aparelhos de primeira linha ali, ó. Tô revisando todos eles. Se der certo, depois eu vou fazer um vídeo de cada um desses aparelhos aqui pra vocês aí também, ó. Se vocês precisarem, esses vão ter aí, ó. Olha aí, ó. Tocadisco, Sony. Um tape deck Akai. Um receiver, Gradiente. Um pré-amplificador Nashville. E um amplificador Nashville. Olha aqui, pessoal, ó. Um amplificador sem volume, ó. O volume tá aqui no pré, ó. Esse daqui é o pré e aqui é só o amplificador embaixo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Separado, ó. Separado um do outro, tudo em módulo. Aparelho muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Terminando mais essa dica dessa TV aqui, Toshiba. Vou botar aqui o modelo pra vocês. Ixi, tá muito complicado aqui pra botar o modelo. Mas, enfim, pessoal. Eu vou pegar ali e vou passar o modelo pra vocês. Bom, pessoal. Pra terminar aqui, então. O modelo, olha aqui, ó. TV 2916 MMS LEM 9. Tá certo, então, pessoal? Olha, ó. 2916 MMM LEM 9. Tá certo, então, pessoal? Fica mais essa dica pra vocês aí dessa Toshiba. E até o próximo vídeo, então, ó. Com a TV já funcionando.